O Aspas parece estar na Disneylândia, né? Ele entra nos bombas, os caras estão parecendo um vagalume, né? Estão piscando, todos os bonecos estão piscando, os bonecos estão sendo puxados pela pancada, eles estão cegos e stunados pelo sadhack, né? Ele simplesmente entra e mata, né? O Aspas está na Disneylândia, pô. Ele está na Disney, né? Ele está na melhor situação possível, ele está se divertindo, ele está num parque de diversão. Tá ligado? Basicamente, esse é o mundo do Aspas agora. Vem o drone, pegou a informação, o Aspas quer dar o dash, vem o teammate, vamos nessa, o Aspas já viu o primeiro, tem mais um centro sugado, que tática fantástica, o Aspas virou, mas é o Les que pega a kill, jogadaça combinada. E aqui guardou, né? Aqui acabou. Aqui a B4 tem que guardar. E aqui guardou, né? Aqui está a B4 tem que guardou, né? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma